Olá, eu sou Vanessa Deleon e o programa Invasão está começando. Saúde, qualidade de vida e as principais novidades do universo da moda, você irá conferir agora comigo. Arquitetura do sono, invista mais na qualidade do seu sono. Os sintomas como dores nas costas são cada vez mais comuns nos dias de hoje. Atualmente, esse é um problema que atinge grande parte da população mundial. Estudos mostram que pelo menos 60% dos brasileiros acordam com algum tipo de dor todos os dias. E as causas desse desconforto estão relacionadas diretamente à má qualidade da cama. Por isso, veja essa matéria. Eu estou na arquitetura do sono, vou conversar com a Elisete, que de cliente, ela gostou tanto que virou vendedora da arquitetura do sono, né Elisete? Sim, Vanessa. Eu comecei a conhecer a arquitetura do sono há algum tempo atrás, né? Dormíamos mal, né? E eu não contava... Como 60% dos brasileiros. Sim, eu não contava que tem uma filha que na adolescência fosse surgir um problema de saúde, de articulação. E quando o médico nos deu o diagnóstico de que ela tinha uma lesão labral, ela era muito jovem, não estava na faculdade. Como mãe, né? Acendeu aquela preocupação de todos os dias ela acordar com dores, com mal-estar, né? E às vezes com as articulações inchadas, né? Então, com procura de médico. Ficou muito cedo, né? Muito cedo. Novinha, muito cedo. Então, realmente é preocupante, né? O diagnóstico da lesão labral foi com 18 anos, né? E as dores eram muito grandes, com o período de umidade, eram piores. E como eu conhecia a Josi e o Edson, conhecia o trabalho deles, sério, né? Pediu uma ajuda, pediu um auxílio, uma consultoria. Eles nos visitaram. E a prova é Deus nos abençoar com o novo apartamento e a primeira decisão que eu tomei foi trocar o colchão dela. Antes de móveis, antes de fazer toda aquela parte que a gente sempre se preocupa, né? Antes da cozinha, de tudo, né? E daí a gente, sem ela saber, eu a surpreendi. Ela esteve aqui, visitou o show, uma loja, né? Gostou de todos os colchões, mas se encantou com uma cama, baú que eles oferecem, que a loja oferece. Com o magneto e eu presenteei ela com a cama. Eu nem esperava que esse presente mudasse a qualidade de vida da minha filha. A gente geralmente deixa essa escolha da cama por último, né? Por que a gente se preocupa? Ah, os móveis embutidos, a minha cozinha, os eletrodomésticos. Quando estiver tudo pronto, eu me mudo. A cama, a cama eu levo a que eu tenho? E realmente tem que ser o contrário. Quando a gente sabe que as dores nas costas, no corpo todo, né? Ah, dor no pescoço e tal, são por causa de uma cama que a gente está dormindo uma escolha errada, ou porque a cama está muito antiga, já não suporta mais o nosso peso. Aí realmente a gente para e pensa, poxa, isso é qualidade de vida. Vamos cuidar de onde a gente está dormindo, como que a gente está dormindo, para que a gente seja mais produtivo no outro dia também, né? E que dure mais tempo, né? A intenção é essa, né? Com certeza. O que me surpreendeu é assim, ela estava numa cama nova, num colchão novo, né? E quando a gente, quando eu troquei, ela começou a utilizar travesseiro com vispe, magneto, colchão com tratamento terapêutico, né? Ela foi muito rápida, sabe? Essa mudança foi muito rápida, eu brinco com ela que ela dorme bem e acorda feliz, né? E graças a Deus, ela teve um resultado, assim, nas dores mesmo, amenizou sem exageros 80%, sabe? Em primeiro momento, assim, já. E ela fazia educação física na época, né? Educação física, atividade de impacto totalmente proibido para a situação dela, para o diagnóstico dela, né? E isso foi o que nos levou, realmente, a confiar cada vez mais nesse produto, né? A divulgar, porque daí, como você falou, eu comecei como cliente nessa empresa e hoje estou atuando como vendedora. É fácil vender quando a gente acredita no produto, né? Com certeza. Quando usa, quando tem certeza do que está falando. Olha, quer dormir bem? Experimenta essa cama. Por quê? Porque eu tenho, porque eu conheço, porque a minha filha teve esse problema. Então, nada melhor do que a gente comprar a ideia para depois poder vender, né? Com certeza. Eu acho que o teu produto para vender, você tem que utilizar. É. Porque daí você fala com qualidade, você fala com... Conhecimento de causa, né? Conhecimento de causa, né? E como a gente teve essa experiência maravilhosa em casa, né? Hoje eu posso garantir aos meus clientes, aos clientes da arquitetura do sono, que é importante tomar essa decisão em primeiro passo. Numa mudança, ou numa... Tu vai decorar tua casa, ou se tu está com dores, precisa realmente tomar essa decisão em primeiro momento. Porque se tu deixa isso para o final do projeto, tu não troca. É. A gente vai deixando de lado, né? Tu vai deixando de lado. Tem que deixar com prioridade. E a gente tem que contar com isso, que eu só vou produzir bem durante o dia, Se eu tiver um sono reparador, o responsável por isso é o meu colchão. É importante a gente prestar atenção nisso, né? Então, a gente passa uma boa parte do dia trabalhando, estressado, e hoje esse produto que a arquitetura do sono oferece, com terapia, com esses magnetos, com infravermelho, infravermelho longo, então tudo isso são coisas que nós não conseguimos mais na correria, é pôr os nossos pés na terra, tomar banho de sol, e a gente dormindo consegue, através desse produto terapêutico, restabelecer o nosso corpo. E repondo, né? O que a gente precisa. Repondo, essa é a palavra certa. Muito obrigada. Obrigada a você. Sucesso aqui na arquitetura do sono. Obrigada. Eu sei que tu vai vender muito bem, já estás vendendo, mas tu vai vender muito melhor ainda, né? Porque a gente vai se acostumando e vai trabalhando com o que gosta. Daí é fácil, né? Obrigada a você. Obrigada, tá? Um beijo. Igualmente. E o programa Invasão está chegando ao seu final. Amanhã eu volto com muito mais empresas e produtos que estão se destacando no mercado nacional e internacional. Veja as novidades e assista novamente ao programa no site invasaodevanessadeleon.com.br e aproveite para curtir a nossa página no Facebook. Um beijo e até lá.